E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre Motorola e quais são os 3 melhores celulares agora pra você comprar no final de ano. Lembrando que eu já fiz vídeos aqui sobre Motorola, mas mudou agora a lista porque teve redução de preço, teve mudanças aqui no mercado e no vídeo de hoje eu trouxe as 3 melhores opções que vai desde o mais barato até na faixa de R$ 2.000, tá? Basicamente, é o celular mais barato que a gente tem na lista e muito completão, tá? O Moto G34 é um dos aparelhos que tem o melhor custo-benefício da Motorola e nos celulares em geral na faixa de R$ 1.000, pessoal. Pra você ter ideia, o Moto G34 é um aparelho que tem muitos recursos em relação aos seus concorrentes. Primeiro, ele tem uma tela de 120 Hz com taxa de atualização que é bem alta pra categoria e conta com um processador muito potente pra faixa de preço. Se a gente olhar aqui o processador, que é um Snapdragon 695, ele consegue ter um desempenho muito legal de aparelhos muito mais caros, até mesmo da Motorola. Olha aqui a pontuação que ele consegue entregar. São ali por volta de 440 mil pontos. Mas a Motorola, ela fez bonito aqui, tá? Ele é um aparelho que tá bem completo, tem NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. Então, se a gente entrar aqui em dispositivos conectados, preferências, você tem essa funcionalidade aqui, que é muito procurada atualmente. E o Moto G34 é um dos aparelhos mais baratos que a Motorola tem. Tem o G24, tem o G04, mas não recomendo você pegar ele, porque o G34 já consegue entregar uma qualidade muito maior em desempenho, em conectividade e qualidade, tá? Aqui, pra você ter uma noção, ele pesa por volta ali de 180 gramas, o peso bem legal, na minha opinião é um peso bem ideal. E se a gente olhar os concorrentes, eles vêm ali na faixa dos seus 210 gramas. Nós temos uma tela aqui de 6.5 polegadas, o tamanho, o que torna ele um aparelho mais compacto aqui pro dia a dia. Então é um ponto muito bacana. Outra coisa, ele é vendido em duas versões. Tem uma versão com 128GB e tem uma versão com 256GB. E a versão de 256GB, que eu tô aqui na mão, ela que já é encontrada basicamente abaixo de R$ 1.000. Então é um aparelho que tá muito completo, você vai ter uma noção ali, quando eu te mostrar os outros dessa lista, que ele é muito barato e entrega demais. A traseira dele, pessoal, ela é imitando um couro, né? Aquele vegan letter, né? Minha câmera foi pra escurcunha o foco. Aquele vegan letter que a Motorola acaba trazendo. Mas se eu não me engano, somente a versão com 256GB tem aqui essa textura diferenciada na parte traseira, tá? Então ali é um ponto que você tem que se atentar. A versão com 128GB, ela tem apenas um plástico na traseira. Não é esse vegan letter, tá bom? Bom, outra coisa também, ele tem áudio estéreo, então você consegue ter o áudio saindo tanto na parte de cima e na parte de baixo. Ele conta com entrada pra fone de ouvido também e conta aqui com carregador máximo de 15W. Que vai entregar uma bateria ali, basicamente carregando em 1h20 a 1h30. Poderia ser maior? Sim. Mas levando em consideração que a concorrência entrega menos e o carregador também é de 15W, eu acho sim uma boa proposta. Já em relação às câmeras, tá? A gente tem duas câmeras aqui na parte traseira, a principal ela tem 50MP e aqui a de baixo ela tem 2MP e é uma câmera macro, que é pra fazer aquela foto bem de pertinho. Já na câmera frontal, a gente tem uma câmera de 16MP. E as fotografias eu vou deixar rolando aí pra vocês terem uma noção da qualidade que ele consegue entregar nas fotos. E eu já fiz vários comparativos aqui no canal e a Motorola manda muito bem em relação a fotografias. E eles estão muito bem equipados aqui com um pós-processamento de imagem muito legal. Outra coisa que a Motorola acertou é no sensor de digitais. Ele funciona muito rápido aqui na lateral e é bem legal, tá? Funciona muito bem. Outra coisa também que a Motorola vem trazendo até nos seus aparelhos mais básicos é o Moto Secure, onde você tem pasta segura, proteção de rede, bloqueio automático, bloqueio de rede de segurança, layout de pin embaralhado. E a Motorola vem melhorando aqui, trazendo vários recursos bem interessantes, como o modo game dentro dos jogos, por exemplo, Smart Connect, Family Space e muitos outros recursos que antes a gente não tinha nos aparelhos da Motorola. E a velocidade que esse celular entrega é muito legal. Então aqui dentro do Genshin Impact com o Moto G34, ó, pra você ter uma ideia, que o processador tem um desempenho muito legal. A gente tá com a qualidade média aqui do Genshin Impact rodando aqui bem bacana. Outro ponto que a Motorola melhorou aqui nos seus aparelhos é isso aqui, ó. A gente tem um Game Turbo implementado dentro do jogo. Então você não precisa sair do jogo pra mexer no brilho, pra verificar a temperatura, abrir aplicativos, bloquear chamadas, diminuir a latência do Wi-Fi. E você tem aqui a função iluminação acústica, que quando você tá jogando, por exemplo, ele faz aqui, ó, uns sinais de onde que tá indo os sons, né? Às vezes você não tá jogando com som aí na sua casa, por exemplo, ou tá baixo. Você tem aqui pra saber de onde tá vindo os barulhos. Isso é bem legal em jogos de FPS, por exemplo. Então aqui é uma função que a Motorola já traz dentro do sistema. E tem várias outras coisas, né? Tirar print, gravar a tela e você consegue até mexer aqui nas configurações do modo gamer. Então você consegue mexer na taxa de atualização. Se você quiser sempre 120, você pode travar aqui dentro. Isso é um ponto bem legal. Isso mostra que a Motorola trouxe um aparelho muito bem potente aqui, mesmo custando barato. Porque ele tem várias funções aqui voltadas pra aparelhos de jogos. E o processador é, sim, bastante potente, tá? Então ali, se você tiver interesse de comprar, vai ter link na descrição de todos. Mas antes de comprar, vê todos, pra você ver qual que se encaixa melhor. O próximo aparelho da lista é esse carinha aqui. Esse aqui, ele chama muita atenção. Ele é muito bonito. Tem a traseira aqui, basicamente, com o Vegan Letter, né? Que é a mesma traseira que tem no G34. E esse aqui é o Moto G84. Sim, Moto G84, diminui de preço. Lançou o G85, tá muito caro e não teve melhorias em relação ao G84. Por isso que ele tá nessa lista. Porque ele é um aparelho que tem um custo-benefício muito legal pra você que não quer gastar muito, mas quer ter um aparelho bem completo. Começando aqui pela tela dele, que é um ponto que chama bastante a atenção, tá? A gente tem um celular aqui, que ele tem uma tela OLED, ou chamada pela Motorola de P-OLED, com sensor de digitais embaixo da tela, tá? Então, o sensorzinho é aqui embaixo e tem um brilho muito alto. Essa tela lá também tem 6.5 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. Então, é uma taxa de atualização muito alta, muito absurda. Tem áudio estéreo com um microfonezinho auxiliar aqui. Tem aqui na parte de baixo a entrada pra fone de ouvido, entrada de carregamento e alto-falante. A entrada de fone é um ponto interessante porque outras marcas vêm tirando essa entrada de fone, falando que o aparelho é muito fino, né? Aqui, o Moto G84, ele é muito fininho, ele pesa 166 gramas, pra você ter uma ideia, e conta aqui com apenas 7.8 milímetros de espessura. Então, é um aparelho bem leve, bem fininho, e que conta com 5.000 mAh de bateria. Então, não é porque ele é mais fino que tiraram a bateria. Isso é um ponto que eu acho muito legal na Motorola, e eles acertaram bastante aqui no G84. Ele tem todos os recursos que eu mostrei ali no G34, que é um aplicativo Moto, com todas as funcionalidades lá de pasta segura e tudo mais, mas um dos pontos mais legais desse celular aqui é o conjunto de câmeras que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Falando do processador dele, a gente tem aqui o Snapdragon 695. E aí você tira por base que o G34, ele tá acima da concorrência na faixa de preço, porque se o G84 tem aqui o mesmo processador, a gente tem basicamente a mesma pontuação. Dá uma olhada aqui, eu vou abrir aqui, olha isso. Quase a mesma pontuação, temos uma leve diferença, mas é uma diferença pequena. E a diferença de preço dos dois é por volta de 300 a 400 reais. Então, ali o G34, ele é o mais potente da sua faixa de preço. E o G84 tá na faixa de preço dele de concorrência. Então, os celulares que custam na faixa de preço do G84, tem o mesmo nível de desempenho. Isso mostra que ele tem um processador muito legal. E ele já conta com 5G. Entrando aqui nas configurações, se eu não me engano, ele também tem e-sim. Ele já conta com e-sim, como o G34 também tem. E quando a gente fala de jogos no Moto G84, a gente sabe que ele vai ter um desempenho bem próximo do G34, mas a gente tem sim uma memória interna mais rápida e uma memória RAM também de tecnologia um pouco melhor. O que vai dar pra ele um fulegozinho a mais, que é aquela pontuação a mais que a gente viu no AnTuTu, por exemplo. Então, a gente vai ter um excelente desempenho pra jogos ali, no uso do dia a dia e tudo mais. E tem também o Game Turbo com todas as funcionalidades que nós temos ali no G34. Dá pra abrir aplicativos, tirar print, gravar tela, tudo dentro dos games. Isso é um ponto que eu acho muito interessante. Já as câmeras do Moto G84, que eu falei pra vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante, é que ele tem duas câmeras aqui na traseira, uma principal de 50 e uma ultrawide de 8 megapixels. E na câmera frontal, 16 megapixels. Então, vamos lá. Tô aqui fora com o Moto G84 gravando na câmera frontal, pra gente ter uma noção aqui da qualidade da câmera frontal, tá? A gente grava aqui em Fogadê e essa é a qualidade que a gente tem. Estabilização. Vou andar um pouquinho pra cá pra gente conferir. Dá uma olhadinha aí a qualidade que a gente tem. Tem um HDR legal, tem uma estabilização bacana. Mesmo gravando em Fogadê, tem uma nitidez muito boa também. Rapaz, que sol. Então aí, pra quem quer um intermediário da Motorola, tem uma qualidade muito boa. Fala de câmera traseira. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na nitidez primeiro aqui. Na plantinha. Olha isso. Lembre-se, é Fogadê essa lente, tá? Dá uma olhada. Vamos andar aqui um pouquinho, vamos ver a estabilização. Como que tá o HDR, tá bem azul o céu, aparentemente. Ó. Bem bacana. Vamos ver o foco aqui no relógio. Ó. Bem rápido o foco também. A nitidez aqui. Bem bacana também, ó. Ó o Samsung ali escrito, ficando bem legal. E se você for se gravar, você vai ter essa qualidade, tá? Lente traseira. Lembrando que ele também tem uma lente ultrawide. Que aí, caso você utilize essa lente ultrawide, você vai ter esse ângulo de visão também gravando em Fogadê. Então, essa é a qualidade que nós temos no Moto G84, essa estabilização. E aí? Curtiu? Então aí, como você viu, as gravações do G84 são legais ou não são? Lembrando que ele grava em Full HD, mas mesmo sendo Full HD, tem uma qualidade bem decente. Fala a verdade. Agora, vou deixar rolando algumas fotos pra você ter uma noção da qualidade que a Motorola traz aqui em fotografias do Moto G84. Eu curto bastante as fotos, acho bem legais e tem uma qualidade muito boa. Levando em consideração que é um aparelho abaixo de R$ 1.500, nós temos um HDR bom, uma qualidade de imagem legal e uma nitidez muito bacana. Fora que tem a lente ultrawide também, né? Então agora, vamos falar do último aparelho da lista. Ed 40 Neo. Pessoal, esse aparelho aqui, ele vem sendo muito procurado por vocês, pra o pessoal que quer um Motorola, porque ele tá muito bom em configurações e custa abaixo de R$ 2.000. Eu vou explicar pontos mais interessantes dele, pra você ter uma noção. E já manda nos comentários de qual celular você tá assistindo, tá? Começando pela construção do Ed 40 Neo, ele tem aqui o couro na parte traseira também, mas um ponto especial dele é que ele conta com proteção IP68. Então você pode mergulhar ele até 1,5m durante 30 minutos, que não estraga. Então, derrubou na água, piscina, você tem essa proteção. Onde aqui nos outros a gente tem apenas contra respingos, que é a proteção IP54. Ele conta com duas câmeras na parte traseira, daqui a pouquinho eu menciono mais sobre ela. Na parte superior, áudio estéreo. Na parte inferior, áudio e carregamento, que já é de 67 watts. Então ele tem um áudio, um áudio, um carregamento mais rápido do que os outros e outros da própria categoria. Principalmente se você pegar os celulares da Samsung, por exemplo. Já em relação à tela, o Ed 40 Neo, ele faz aqui um show à parte, tá? Essa tela aqui, ela tem as bordas curvas, o que já dá uma diminuída nas bordas, né? Parece que ele nem tem bordas, bordas infinitas. E a tela dele, aqui na tela, se você der uma olhada em taxa de atualização, ele consegue atingir até 144 Hz de taxa de atualização. Enquanto, basicamente, todos os aparelhos que a gente vê no mercado são com 120 Hz, fora os aparelhos que são focados em jogos, né? Que normalmente trazem uma tela com taxa de atualização maior. Isso é um ponto que eu acho muito legal no Edge 40 Neo. Então, a gente consegue marcar 144 Hz fixos para você utilizar dentro de jogos. Mas eu recomendo você deixar em automático para economizar bateria e aí ele vai até 120 Hz, tá? Outra coisa, o processador dele já é um processador muito legal, que aqui nós temos o Dimensity 7030. Para você ter uma ideia, no AnTuTu Benchmark, dá uma olhada a pontuação que ele consegue entregar. Na faixa de preço dele, é muito bacana a gente ter uma pontuação acima de 500 mil. Eu levo em consideração que ali acima dos 500 mil, o celular consegue rodar basicamente tudo. Você não vai ter dor de cabeça para rodar jogos, aplicativos, multitarefa, tranquilamente. E ele é vendido com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Não tem versões com menos memória RAM e menos armazenamento. Isso é um ponto que eu acho muito interessante, que aí tira aquela chance de erro, né? Da pessoa comprar uma versão com menos memória ou coisa do tipo, que eu não recomendaria você pegar com 4 GB ou G34, por exemplo. Então, vai ter os links na descrição depois das versões corretas. E lembre-se, acima de 4 GB, não pega celular com 4 GB de RAM, tá bom? Agora, falando um pouquinho aqui do sistema, né? Ele também está bem atualizado, tem todas as funcionalidades que eu mencionei nos outros. Mas um ponto muito legal aqui é que ele já conta com Wi-Fi 6E. Então, a velocidade de internet que ele consegue receber aqui é basicamente uma das mais altas que nós temos aqui. Eu acho que eu tenho alguns testes gravados aqui, deixa eu só dar uma olhadinha se tem aqui os resultados, ó. Ele consegue mais de 500 MB de velocidade. Vamos fazer um teste aqui, que a minha internet não estava chegando às velocidades. Vamos ver se melhorou, tá? Mas é culpa do roteador, não é do provedor não, ó. Olha lá, 500 MB, mais ou menos. Era para entregar o meu plano de 800, mas o meu roteador não está ajudando, tá? Mas ele é com Wi-Fi 6E, então ele já acaba entregando uma velocidade maior do que os concorrentes da mesma faixa de preço. E um ponto que eu quase esqueci de falar é da bateria. Esse carinha aqui, ele pesa 170 gramas e também tem 5.000 mAh de bateria. O que chama bastante atenção porque é um aparelho muito compacto. Se a gente levar em consideração que o Samsung acabam tendo 5.000 mAh, carregador menor e um peso de 210, a Motorola está inovando aqui na construção dos seus celulares. É um aparelho que é bem levinho, bem compacto e acaba entregando umas tecnologias que outros concorrentes não entregam na sua faixa de preço. E agora falando das câmeras aqui, nós temos uma câmera principal de 50 megapixels e uma ultrawide de 13 megapixels. Já na câmera frontal dele, a gente tem uma lente de 32 megapixels. Só que eu quero dar uma ênfase maior agora em gravações. Então agora aqui fora com o Edge 40 Neo na câmera frontal, tá? Lembrando que ele é um dos aparelhos aqui que grava em 4K em todas as câmeras. Basicamente o único da lista que grava em 4K em todas as câmeras. Então a gente vai dar uma ênfase a mais nas câmeras aqui na gravação. Porque eu vou mostrar todas as lentes pra você, tá? Então aí, pra você que curte gravações, eu acredito que o Edge 40 Neo seja o que tem mais recursos, tá? Então ali o HDR funciona bem. Ó, o pessoal tá ali atrás, basicamente. A gente tá aqui com o sol bem forte ainda, tá? Ó, vou mostrar os coqueiros aqui atrás, estabilização. Já na câmera traseira, pessoal, aí pra gente ter uma ideia gravando em 4K também. Dá uma olhadinha nas os dois. Dá um oi aqui pra câmera, fi. Ó. Olha aí, o HDR funciona bem. Vamos pegar a bolinha dela aqui. A Sibeli tava me falando, minha esposa, né? Que o pessoal tá reclamando nos vídeos dela. Que a gente só grava e tira foto aqui nesse lugar. Pessoal, a cidade é muito pequena. Não tem lugar mais bonito que esse. Do que a natureza também, né? Mas esse é o lugar menos feio da cidade. Então não dá pra mim ter fotos legais aí pra pôr no vídeo de outros lugares. Então eu tento variar tirando foto da Zoe. Tento variar tirando foto do estúdio. Mas a gente tenta ter um parâmetro, né? Aqui eu consigo ter um parâmetro entre os outros celulares. Ó, o HDR funcionando bem. Aí eu sempre venho aqui, então eu consigo ter uma noção como que tá esse celular, como tá o outro. Isso é bom pra gente ter uma noção de qualidade. Então como vocês viram aí, pessoal, a gravação é em 4K em todas as lentes. Isso é um ponto que chama muita atenção nele. Porque muitas marcas não tem essas gravações em 4K em todas as lentes. E vocês viram que a qualidade, né? É muito boa, né? Ele grava em 4K, tem estabilidade bacana. Tem a câmera frontal com 32 megapixels. E que tira fotos muito legais. Dá uma olhadinha nas fotografias do Edge 40 Neo. E manda aí nos comentários o que você acha dessas fotos. Lembrando que eu já comparei ele aqui até mesmo aos iPhones. E ele manda muito bem em comparação aos aparelhos mais caros, tá? Pra você que tá na dúvida, comprar o Edge 40 Neo ou o Edge 50 Neo, que acabou de ser lançado, eu vou trazer aqui pro canal. Espera um pouquinho, não compra, porque o Edge 40 Neo tá com preço sensacional. E o Edge 50 Neo vai demorar pelo menos uns 6 meses pra diminuir de preço. E eu não acho que as diferenças foram tão grandes assim desse lançamento. Já em relação aos jogos, né? Rapidinho aqui, ó. O Genshin Impact já consegue ser rodado aqui na qualidade máxima. O que já chama mais atenção, né? Um aparelho que custa um pouco mais caro, mas consegue entregar o máximo de recursos, vamos dizer assim. Então pra você que é uma pessoa que gosta de jogar, ele tem o Game Turbo também, igual os outros que eu mencionei aqui pra você. E ele acaba tendo um desempenho ainda maior. Uma tela com brilho maior, uma taxa de atualização maior. E você consegue configurar tudo aqui dentro do jogo. Isso é um ponto que eu acho muito legal. Então se você quiser travar em 144 Hz aqui, você consegue sem precisar mexer dentro do sistema, né? Você pode deixar 120 lá e 144 Hz aqui. Então pessoal, no vídeo de hoje, esses são os três melhores Motorolas que você pode comprar agora a fim de ano. Lembrando que nós temos o grupo de ofertas, o link tá aí na descrição. E também a Black Friday tá chegando. Já manda nos comentários qual que você vai comprar. Depois você assiste o conteúdo aqui do lado. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.